Oi, crianças! Oi, meus amores! Olha só, a tia Arilede, a tia Irmã, está aqui hoje para a gente falar com uma coisa muito especial, né tia Irmã? Com certeza, Arilede, é uma coisa especial que a gente não poderia esquecer e nem deixar passar em branco. Sabe de que vamos falar? No segundo domingo de agosto. Sabe o que é que comemora o segundo domingo de agosto? Vamos comemorar o que é a tia Irmã? O dia do papai! Eita, que coisa boa! Então, a tia Arilede, a tia Irmã, está aqui para a gente fazer uma homenagem ao seu papai. Sabe a todos os papais do mundo, né tia Irmã? Com certeza, a todos os papais e em especial aos papais do primeiro ano A e do primeiro ano B. E vamos iniciar essa homenagem contando uma historinha. Essa historinha é da autora Thaís e Augustinho. E a historinha é, o amor do meu pai é assim. Então, crianças, fica atenta, preste atenção junto com o seu papai, certo? Porque é uma homenagem da tia Arilede, da tia Irmã e todo o colégio de Santa Rita, né tia Irmã? Com certeza, tia Irmã e vamos contar a historinha e vamos colocando neste lindo envelope, representando o coração do papai. Porque essa historinha é muito linda e eu tenho certeza que vai ficar guardada no coração do papai. Então, vamos lá, contando a historinha. Numa tarde linda e ensolarada, o elefante Zezé reuniu todos os seus amigos na floresta para conversar. O dia dos pais estava chegando e mal podia esperar. Todos queriam expressar o grande amor que sentiam pelos seus pais. Começou um tremendo falatório que ninguém conseguia parar, mas o elefante Zezé pediu silêncio e a girafa Gigi foi a primeira a se pronunciar. O amor do meu pai é assim, como um prédio em construção de tijolinho e tijolinho vai ficando grande, forte, resistente, do topo até o chão. E a zebra, que andava de capa lá, também falou. O amor do meu pai é assim, como um prédio em construção de tijolinho e tijolinho. Tem talento, tem prestígio, derrete carinho e é muito doce comigo. Ouvindo tudo aqui, o sapo Sassá também quis falar. O amor do meu pai é assim, como um prédio em construção de tijolinho e tijolinho. É como pipoca, pula de alegria ao viver, estoura de emoção e tem um cheirinho delicioso que agrada o coração. Então, o leão, juba, não ficou fora dessa, não. O amor, estufou o peito e falou. O amor do meu pai por mim é consupero, valente, guerreiro, armado de amor e me protege aonde eu for. Depois do leão, era a vez do ursinho louco. Mas a saudade que sentia do seu pai, abençoou. Então, os seus amigos o ajudaram. E ele começou a falar. O amor do meu pai por mim é como um ar. Eu não posso ver, mas posso sentir. Sem ele, eu não estaria aqui. E quando sinto saudade, eu respiro assim. Para esse amor viver sempre dentro de mim. Naquele momento, todos os animais se abraçaram e festejaram. Eles entenderam que cada pai é diferente. Pai verdadeiro, pai postiço, pai que é avô e até tio. Tem até mãe que é tipo pai. Existe amor de todos os tipos. Então, e com tudo isso, depois de todas essas demonstrações, o Sato Sassá perguntou ao seu amigo. E você elefante Zezé, como é o amor do seu pai? E ele respondeu, o amor do meu pai vive no meu coração. Ele é puro, verdadeiro e me enche de emoção. Por isso, papai, hoje eu quero dizer quanto eu amo você. Então, crianças, que historinha mais linda. Porque cada animalzinho foi demonstrando o amor que sentia pelo seu pai. E você, já demonstrou muitas vezes o amor pelo seu pai? Pois vamos encerrar essa homenagem cantando e ouvindo essa linda música. Vamos lá? Meu papai, mora no meu coração e com toda emoção eu te dou o meu amor. Meu papai, mora no meu coração e com toda emoção eu te dou o meu amor. Você é o meu amigo especial. Você é o meu amigo especial. Meu herói, o meu papai é genial. Hoje eu quero dizer que eu amo você e que nada poderá me separar de ti, pai. Meu papai, mora no meu coração e com toda emoção eu te dou o meu amor. Meu papai, mora no meu coração e com toda emoção eu te dou o meu amor. Meu papai, mora no meu coração e com toda emoção eu te dou o meu amor. Meu papai, mora no meu coração e com toda emoção eu te dou o meu amor. Meu papai, mora no meu amor. Meu papai, mora no meu coração e com toda emoção eu te dou o meu amor. Meu papai, mora no meu amor. Meu papai, mora no meu coração e com toda emoção eu te dou o meu amor. Obrigado.